Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vou mostrar para vocês como colocar imagens no background como referência. Vou apagar aqui a luz e a câmera. A primeira coisa é trazer o Properties Panel com a tecla N de nada. E dar um check aqui no Background Images. Abre aqui, eu tenho um botão Add Image. Então, eu vou clicar aqui, vou no Open e vou escolher a minha imagem. Vou pegar primeiro essa aqui, que é a vista frontal. Bom, não está aparecendo nada porque eu estou em uma vista de perspectiva. É necessário clicar no teclado 5 para ficar na vista orto. E, por exemplo, se eu vir aqui na vista frontal, teclar 1 no teclado numérico, ela aparece aqui para mim. Se eu teclar 3, que é a vista lateral, ela também está aparecendo. 7, a vista superior, também está aparecendo. E eu só quero que apareça na vista frontal. Então, eu tenho que mudar essa primeira opção aqui, Axis, que o padrão é All Views, ou seja, vai aparecer em todas as vistas. Então, eu vou clicar aqui e vou escolher Front. Se eu teclar 1 no teclado numérico, eu estou na Top, vou teclar 1. Agora, eu estou na Front, ela aparece. Se eu teclar 5, ela desaparece porque veio para o modo de perspectiva. No modo de perspectiva, ele não aparece. Lembrar de teclar 5, para que fique no modo orto e a imagem aparecer. Agora, eu vou adicionar mais uma imagem, que vai ser a imagem lateral. Então, dou um Add Image de novo, ela vai lá para baixo. É a lateral e a lateral direita. Então, eu já vou escolher aqui qual vista que ela vai aparecer. Venho aqui no Open, vou lá de novo. Vou pegar aqui Side. Então, agora, 3 é a lateral, 1 é a frontal. Eu vou pegar esse objeto que está aqui. Na verdade, antes disso, eu vou colocar essa imagem mais centralizada possível. Esse eixo aqui, azul, é o Z e a minha imagem está fora do eixo. Então, aqui na minha vista Front, que é essa, eu tenho aqui... Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Eu tenho aqui o campo X e Y. Se eu clicar e arrastar dentro do campo X, ele vai para o lado. Se você quiser um controle mais fino, segura o Shift, que ele vai mais devagar. Então, eu deixo o mais central possível. A cabeça está mais centralizada, o corpo nem tanto. É difícil encontrar um desenho que vai ficar exatamente na medida, tá? Mas você pode modelar a cabeça e depois modelar o corpo separado e juntar depois. Aí você alinha o corpo por aqui. Outra coisa é, por exemplo, o tamanho da cabeça. Vou teclar Z para ficar Y-Frame. E esse cubo aqui, eu vou fazer com que ele fique... Vou dar um A aqui para tirar a seleção, B e selecionar esses vestes aqui. Vou deixar ele do tamanho da cabeça. Vou fazer mais ou menos assim. Ou então, vou fazer melhor, vou fazer do corpo inteiro. A altura do meu desenho todo. Então, deixo... Essa aqui é a altura total. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu mudo para a lateral, olha só. A lateral está bem maior do que a frontal. Então, eu preciso deixar essa imagem com essa altura aqui, ó. E então, para isso, eu tenho essa opção aqui que é o Size, tá? Então, Size é o... Opa! Deixa eu voltar aqui para 5. Eu estou mexendo... Eu estava mexendo na front. Eu tenho que mexer na right. Então, está aqui, ó. Size. Então, uso o Shift. Clico aqui dentro e arrasto. Um pouquinho mais. É... Eu preciso descer um pouco essa imagem, tá? Então, eu vou vir aqui no Y, ó. Vou tentar deixar o tamanho igual dos dois aqui, tanto embaixo quanto em cima. E vou diminuir, vou aumentar aqui o tamanho, ó. Então, assim já está bem próximo, ó. Essa linha, dessa linha aqui. Tá? Não vai ficar perfeito. É mais uma questão de referência. Então, na vista frontal e na vista lateral. Quando eu volto para a perspectiva, ele não aparece. E isso é bom porque não atrapalha aqui de eu ver o meu objeto que está sendo modelado. entretanto último... Segundo isso...